Vamos lá galera, trazer o nosso time da Copa do Brasil, isso mesmo, terça-feira, não é só a Liga dos Campeonais, é um vídeo abaixo desse, temos também Copa do Brasil aí, eu tô com a minha colinha, nós temos três jogos válidos pelo Rei do Pitaco, Caxias contra o Bahia, vamos analisar o confronto. Caxias em terceiro lugar do Campeonato Gaúcho, vai pegar o Bahia que é o primeiro do Baiano, junto com o Vitória, a gente quer sempre só o de gol também, foi um jogo bem difícil, isso não vai ser fácil para o Bahia, sabemos que o Bahia, assim, por ter mais tradição é favorito, mas o jogo é em Caxias do Sul e o bicho lá pega galera, o bicho lá pega e se empatar é pênalti, então é um jogo bastante equilibrado, outro jogo é o ABC, ABC de Natal contra o Brusque, o ABC começou agora o Campeonato Potiguar, um empate, porém na Copa do Nordeste o ABC está lá embaixo, acho que não vai classificar não, e o Brusque está na sexta colocação do Campeonato Catarinense, então é um jogo aí, o Campeonato Catarinense tem bons times, porém está na sexta colocação, então tem que melhorar, esperar pelo menos um top 4, mas também é um jogo bastante igual, o ABC também não está muito bem, está tomando gol em casa e o Brusque é a mesma coisa, então é um jogo bastante equilibrado, e para finalizar, na minha opinião, eu acho que é um jogo, pode ser um jogo mais tranquilo que a Portuguesa do Rio, que ficou na sétima colocação do Campeonato Carioca, contra o Cuiabá, o Campeonato Matogrucense também não temos bons times, porém o Cuiabá está na segunda colocação, estava lá dando uma olhadinha, quem ficou em primeiro foi o União Rondonópolis, os negócios, eu não sei galera, agora me fugiu o nome, eu acho que é esse, esperava mais o Cuiabá, Cuiabá é a primeira divisão, então, a galera que quer um saldo de gols, eu vou tentar, eu sempre sou a favor de apostar em times que jogam em casa, porém se Caxias e Bahia aí, pode sair gol para ambas, ABC e Brusque, pode ser que o ABC, quem sabe, mas eu também não confio muito, não que o Cuiabá vai ganhar da Portuguesa do Rio, mas eu acho que, né, Portuguesa do Rio dá para, dá para, né, dá para brincar um pouquinho aí o Cuiabá, mas vamos ver daqui a pouco aqui no vídeo, deixa o like galera, sininho ativado, que todo dia tem vídeo, quem não viu, que nem eu comentei no começo do vídeo, liga dos campeões abaixo desse vídeo, tá bom, deixa o joinha para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos, quem quiser me seguir, estou sempre lá no brunile.fc, e o mercado fecha, se eu não me engano, acho que é nove e meia, vou ver daqui a pouco, aí depois eu passo aí na hora do vídeo para ficar mais fácil, eu sei que fecha bem tarde, então dá para analisar direitinho hoje e focar nesses jogos aí, tem jogo bom, quarta-feira também tem Copa do Brasil, tem Champions League, vamos lá voltar ao nosso time da Copa do Brasil. Vamos lá pessoal, trazer ao nosso time da Copa do Brasil, vamos falar novamente, né, comentei no começo do vídeo, quem não acompanhou, volta o vídeo, que eu citei aí as colocações dos times, só vou citar os confrontos para não ficar muito longo o vídeo. Portuguesa do Rio contra o Cuiabá, ABC do Rio Grande do Norte, quem não conhece, né, contra o Brusque de Santa Catarina, e o Caxias, Campeonato Gaúcho contra o Bahia, 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 na minha opinião, eu acho que o Cuiabá deve passar, ABC e Brusque, hum, pela tradição ABC, mas porém também não está jogando muito bem, aí Caxias e Bahia, na minha opinião, é o jogo mais difícil aí da rodada. Vamos lá tentar fazer um bem bolado aqui, se a gente vai fechar alguma zaga ou não, eu gosto de fechar, né, eu gosto de arriscar, mesmo que não dê certo, faz parte do processo. Aqui está os atacantes, mas vamos começar pelos laterais, para ficar mais fácil, vamos lá. Vamos falar primeiro dos jogadores do, vamos falar do Bahia, né, Santiago Ares, a média dele está muito boa, 5.96, vamos ver nos últimos jogos. Bom, aqui o Bahia ganhou do Ceará, tomou gol, mas ele fez 4.3, por causa da assistência, senão também iria negativar, quando o CRB segurou o saldo, depois no Campeonato Baiana, quando não tomou gol, quando tomou gol, ele não está segurando o saldo, isso já me preocupa, por jogo ser fora de casa. Vamos ver o Matheus Alexandre, deixa eu ver o outro do Bahia, vai, se tem, para a gente não ficar, ah, tem o Luciano Juba, esse cara sempre escalava. Ó, 9.3, é recente aí, no meio do Cheque, 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 sei lá o nome do time, então, com certeza, vale colocar o Luciano Juba. Vamos ver os jogadores do ABC, o Gustavo, 5 ao ABC, que jogou recentemente contra o CRB, o primeiro jogo, né, já teve um clássico aí, o jogo foi 1x1, bom, mesmo tomando um gole, três faltas, dois desarmes, pontuou, né, e tomou o amarelo, senão ele, porra, gostei, senão ele iria fazer pelo menos uns sete pontos, isso mesmo sem o saldo, interessante, não teve assistência, pelo que eu estou vendo, então, jogador que dá para a gente ficar de olho, deixa eu ver esse Yuri Ferraz, aí o outro também que pontuou, 2.20, gostei dos laterais do ABC, vamos ver, ah, da portuguesa, o Parás, nossa, horrível, deixa eu ver se tem outro aí, o Juaze, pô, aí já está bem, ó, contra o Boa Vista, é que ele deu assistência, contra o Vasco, também, ó, é que o Vasco, né, tem o menor time, deve ter atacado mais, fez desarme, jogador que está pontuando, 9 igual a sua também, três desarmes, quando pega um adversário mais fraco, ele não, quando pega mais difícil, pode ser que contra o Cuiabá, quem sabe, né, ah, faltou o Luiz Henrique também do ABC, temos, não, do ABC não, aqui é do Brusque, o uniforme é diferente, galera, foi mal, é, do Pitaco, às vezes me pega aqui, bom, vamos lá, Luiz Henrique, vamos analisar, foi na Série B, né, ano passado, ah, o jogo sem sofrer gol, mas por que o jogo sem sofrer gol, se ele, só se ele estava no Bahia, ele foi para o Brusque, porque perdeu de 1x0, estranho, né, então não dá para analisar, não tem, ó, do Dudu Mandai, do Caxias, ao Caxias, ó, são dois jogos sem tomar gol, no Gauchão, mesmo assim, ele não pontuou muito bem, não dá para confiar, deixa eu ver o Marcelo, também não dá, sinceramente, não confio, vamos ver os jogadores do Cuiabá, que a gente está de ouro, o Matheus Alexandre a gente já conhece, porém, ó, não gostei também da média, esse ano, pô, não pontuou, né, o Campeonato Mato Grossense, no Ramon, mesma coisa, lateral esquerda, é, está bem limitado, gostei dos jogadores do ABC, vamos lá, é, qual que era, o Gustavo? É, o Gustavo, vou colocar o Gustavo, deixa eu ver o Yuri, o Yuri também foi, mesmo, vou colocar o Yuri, na reserva, coloco o Luiz Henrique, aí, cadê o, Ana Luiz Henrique do Brusco, ah, só estou confundido, legal, é, galera, não é fácil não, ó, o Riquelme também, aqui outro do ABC, aqui ele já não jogou, bom, vamos colocar o Santiago Arias, então a gente vai ter que, a gente vai ter que colocar as águas do ABC, se for naquele campinho pequenininho, o ABC, a gente vai falar, olha o Walter, aqui já é o goleiro, o Walter, todo mundo já conhece, né, campeonatos atrás aí, pega muito, com certeza daria, Marcos Felipe também, goleiro galera, deixa eu ver esse Matheus Nogueira aí, do nosso ABC, do nosso Brusco, quer dizer, 8.70, foi contra o São Bernardo, esse jogo aí, puta, esse jogo aí, o São Bernardo, dois pontos aí, vamos lá, é, Fabian Volpe, vamos ver o Carlos Eduardo do ABC, em 50, 5 defesas, é que ele tomou cartão, esses caras também querem tomar cartão, porra, mas vamos lá, colocar o Carlos Eduardo aí no gol, vamos ver o reserva, coloca o Walter, eu ia colocar a zaga do Cuiabá galera, mas como analisei os laterais, não curti muito não, agora zagueiro, beleza, beleza, se vou ver nem vou dobrar não, eu vou pelas análises aqui, eu gosto de sempre colocar uma zaga inteira, mas analisando bem, vamos ver, Victor conhece a beleza, Canu também, outro jogador bom na bola aérea, tem uma média básica, desde a época do Botafogo, Marlon do Cuiabá, deixa eu ver, aqui 7.40, pausa do gol, foi na pela Copa do Brasil, primeira rodada, esse bem que tomou gol, na Copa do Brasil, não lembro o nome desse time, mas tomou gol, e já, e era um adversário mais fraco, gol de 4 a 1, acho que é, tirou o pé, aí temos o Bruno Alves, ex-Grêmio, fez 4.80, até que ele foi bem, 3 desarmes, daria para colocar, no Caxin, sinceramente não, vamos ver, o Wallace, 9.50, a do Brusque, caramba, eu confundo o uniforme, 9.50, essa aqui é do ano passado galera, não sabe, mas tudo bem, esse aqui jogou no Corinthians, já jogou no Flamengo, que não conhece o zagueiro Wallace, já veterano, vamos ver outro do Brusque, aí o Jansson, aí já não gostei da média dele, vamos ver agora dos jogadores do ABC, Wesley Santos, contra o CRB, já dá para ter uma média, mesmo tomando o gol e pontuou, é o que tem galera, Wesley Santos, qual que é o outro aí, Richardson, ah, 3.50, bom, vamos fechar o ABC, contra o Brusque, é jogo difícil também, e o zagueiro reserva, vou colocar o Vitor Cuesta, que a gente já conhece, treinador será do ABC, o nosso bravo, o Marcelo Cabo, já dirigiu também, o Atlético Gueniência, até a cabeça tem que ficar boa aí, olha lá, o mercado fecha 9h29 da noite, ainda dá tempo ainda, vamos ver a meiúca, aí a meiúca beleza, olha os jogadores do Bahia, Cauli, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Tassiano, vamos ver na sequência, o Cauli, o Cauli não está ainda, aquele Cauli do ano passado, o Everton Ribeiro também, Caio Alexandre também, foi contratado por um preço aí, preço de ouro, mas por enquanto, Jean Lucas é bônus do exame, tem uma média mais basiquinha, porém, se fosse para escolar um do Bahia, o Tassiano, que às vezes dá umas metade aí, jogador um pouco mais avançado, e tem o Resende mais para roubadas de bola, porém, eu prefiro o Tassiano, por enquanto, é ele um dos favoritos do Cuiabá, vamos ver o Guilherme Madruga, 7.90, uma assistência, se não fosse assistência, tem desarmes, três faltas, também daria, aqui, Lucas Fernandes, deixa eu ver, esse cara aqui jogou no Botafogo, vamos ver o Thomas Bastos, do Caxias, 3.10, é, por que não, vamos ver o Barba, Barba não, Dionísio não tem média ainda, então não dá para, para julgar, Rodolfo Poticora e Dubruski, 4.80, Emerson Matias, Romarinho, Romarinho, vamos ver o Romarinho, ó, Romarinho fez um gol, mas também, Nenê Bonilha, esse cara jogou, acho que foi no Santo André, ou no Água Santa, se eu não me engano, Eric Varão, vamos ver os jogadores do ABC, que a gente vai tentar colocar, aqui, contra o ABC, ele fez o gol, contra o Ceará, contra o Ceará, ele fez apenas 1.70, são, sete passos errados, aí já, deu uma quebrada, aí já deu uma quebrada, eu já não gostei, mas então vamos lá, vou colocar o Tassiano, deixa eu ver, o Jean Lucas, por causa das roubadas de bola, né, ele chega a dizer, vou colocar o Jean Lucas, mesmo que é fora, contra o Caxias, e o Guilherme Madruga, bora de Guilherme Madruga, aí do Cuiabá, contra a Portuguesa, beleza, meu campo reserva, a gente coloca o Cauli, quem sabe desencanta, vamos ver os atacantes, aí sim, olha o Deivinho, 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 igual do Deivinho, vamos ver a média do Deivinho, diz bem que não tem média, contra a Copa do Brasil, ele deu zero ponto, nossa, ele deu dez passos errados, caraca, uma finalização, aí já, não é Deivinho, mas Deivinho é matador, o Pita também, jogador rápido, mas não dá para confiar, e o Dereck Lacerda, já deu umas mitadas, 23, dois gols, aqui contra o, bora, Dereck Lacerda neles, vamos ver o Vitor Feijão, do Caxias, não faz muitos gols, Paulinho, Mussolini, isso aí também rodou, já, porrada de time, São Bernardo, Esporte Recife, Hernani Brocador, quem lembrar dele, galera, pessoal mais antigo, nossa, o cara agora no Flamengo, fazia gol pra caramba, aí a média dele aqui, horrível, a idade chega, a idade chega, é complicado, vamos ver os jogadores do ABC, o de, do ABC não, do Brusque, Diego Tavares, não, aí não, ó, Olavo, vamos ver agora o Douglas Esquilo, atacante, será, do time do ABC, vamos colocar ele, fez gol no Clássico, tem que colocar, né, falta uma, cadê o Esquilo aqui, aí tem o Alisson, e o Daniel Cruz, também aí, fez o gol no Clássico também, mas eu vou colocar um do Bahia, aí sim, ou escolho o Everaldo, matador, jogador mais de área, depende do gol, Bialzinho, né, pelos lados, ou Estupinã, puta, Biel é mais rápido, né, jogador, mas eu vou colocar o Everaldo, para ser jogador de área, mas se bem que o Daniel Cruz, mas eu ia dobrar, eu não quero ficar dobrando, jogo difícil, vou colocar o Everaldo, tá, tá em dúvida, e deixo, ou o Davidson, contra a portuguesa, é um jogo mais fácil, eu posso até me arrepender, galera, mas eu vou colocar o, ah, já coloquei, não, vamos deixar o Deverson no banco, já coloquei o do Cuiabá, não quero também colocar, ficar dobrando, ainda mais jogando fora de casa, quem quiser dobrar, fica à vontade, mas eu vou assim, vamos ver se dá certo, quem sabe dá certo, beleza, galera, tamo junto, em breve tem muito mais,